Mais de setenta e sete mil doses da vacina da Pfizer contra a covid-dezenove chegaram ao DF e finalmente quem tem catorze, quinze anos poderá tomar a vacina a partir de quarta-feira. Informação divulgada hoje pelo governo. Essa faixa etária pode procurar os postos então a partir de quarta para tomar a primeira dose. Houve um tempo em que quase toda menina tinha o mesmo sonho a completar quinze anos. A festa de debutante, mas em tempos de pandemia da covid-dezenove tudo mudou. O que esta geração quer mesmo é a vacina no braço, não é mesmo Maria Eduarda? Tenho quinze anos e eu estou muito, muito, muito ansiosa para tomar a vacina. Eu estou muito animada para isso e eu espero que todos sejam vacinados. E o sonho da Duda vai se realizar graças a chegada de setenta e sete mil duzentas e vinte doses da vacina da Pfizer. A partir de quarta-feira, quem tem catorze e quinze anos já pode ir aos postos tomar a primeira dose. A Codepra estima que são noventa mil pessoas nessa faixa etária. Foram vacinados treze mil adolescentes com dezesseis anos e com esse recebimento que nós fizemos o cálculo aqui e a soma do que nós ainda não vacinamos, com o que estamos recebendo, nós teremos aproximadamente cento e quatro mil doses para um público de noventa mil. Então, general, as pessoas podem ficar tranquilas. Esses adolescentes, até pelo direito estatutário, eles podem ir aos nossos postos, não precisam necessariamente estar acompanhados dos pais para se vacinarem. A vacinação começa na quarta-feira e amanhã será divulgado no site da Secretaria de Saúde os pontos de vacinação. Essa infectologista diz que o público jovem não pode ser esquecido. É natural que após avançarmos na vacinação dos adultos, agora seguimos vacinando também os jovens. Esse grupo não pode ser esquecido, uma vez que já sabemos que eles desenvolvem na sua maior parte ou formas leves ou assintomáticas da doença, fazendo com que a transmissão e a circulação viral se perpetue. De quinta-feira a domingo foram aplicadas noventa e três mil e quarenta e três vacinas, sendo dezessete mil quatrocentos e onze, de D1, setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove, de D2 e setenta e três doses únicas. De acordo com a Secretaria de Saúde, eles ainda não receberam novas doses da AstraZeneca. Por isso, não foi possível adiantar um pouco mais a segunda dose. Continuamos adiantando apenas até o dia vinte e quatro de setembro. Agora, pode ser que a partir de quinta ou sexta-feira, com novas doses, a gente possa avançar e fazer nova divulgação de adiantar de calendário. Por enquanto, vamos manter a vacinação como está prevista e não faremos adiantamento nesta semana ainda.